Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Rodrigo dos Santos aí trazendo mais um vídeo para o canal Roma Unibir Construção, é eu! Chegou! Pois é queridos, o negócio é o seguinte, estou muito triste hoje, eu estava aqui ó, montando essa caixaria aqui ó, você acredita nisso? Estava montando essa caixaria aqui, quando pensa que não é um martelo, que eu tenho mais de cinco anos esse martelo, quer dizer, não é um martelo, é um martelo que não é caro, mas é um martelo de estimação, pois é, o martelo acabou caindo atrás da parede, a parede tem um vão aqui mais ou menos de, no máximo de dez centímetros, então para pegar esse martelo é um BO, não tem, não é de qualquer jeito que você consegue pegar esse martelo, beleza? Pela lógica, podia deixar aí, mas como tem um valor muito grande para mim, eu vou ter que pegar esse martelo, só que aí eu gostaria, como não é tão fácil assim, eu gostaria de estar fazendo esse vídeo aí, ensinando a você como que você vai pegar esse martelo numa boa e se acontecer com você também, porque eu sei que não é a primeira vez, nem será a última vez que vai acontecer isso, né? Já aconteceu outras vezes, tenho certeza que você que está me vendo também, já aconteceu com você também, beleza? Mas isso, quando isso acontecer, presta atenção nesse vídeo que eu vou te ensinar direitinho, como que você vai pegar numa boa, não vai ter muita complicação, beleza? É só usar o macete aqui do canal Romão Livre Construção, beleza? Então vamos aí tirar esse danadinho aí, então? Então vem comigo em mais um vídeo do canal Romão Livre Construção. Então querido, então você vai precisar de um pedaço de linha, tá vendo? Um pedaço de linha, essas linhas mesmo de pedreiro que você usa para fazer alvenaria, beleza? Aí você vem aqui, faz um, amarra um prego bem na ponta dessa linha. Por que você vai amar um prego? Porque quando você tiver em cima da parede, esse prego aqui, ó, quando você tiver em cima da parede, esse prego vai fazer com que a linha desça para baixo, porque a linha é muito leve, então às vezes bate um ventinho, ela não fica firme, então o prego vai fazer ele aqui. Em cima do prego, tá vendo aqui, ó? Em cima do prego aqui, ó, na parte de cima do prego, você vai dar uma laçada aqui, ó, tá vendo? Você vai bolar uma laçada aqui, ó, e abre bem o laço, tá vendo? Ó, abre bem o laço e ele vai funcionar assim, ó, tá vendo? Ele vai funcionar assim, ó. Então quer dizer, quando eu chegar lá no martelo, vai vir aqui e eu vou puxar, ó, aí ele vai segurar o martelo assim, ó. Vai ser isso que eu vou fazer lá. Então vem comigo, que eu vou te mostrar direitinho, passo a passo e eu tirando aquele danado. Vamos lá! Olha lá, meus queridos, olha ele lá embaixo lá, eu vou pegar ele aqui agora, ó, presta atenção aqui agora. Ó, já desci aqui com a linha, tá vendo? Tô descendo aqui com a linha, ó, e vou pegar ele aqui agora pra vocês verem, ó. Olha aqui, todo o cuidado é pouco, porque senão ele pode descer mais ainda e aí pode azedar o pé do frango. Olha aí, ó, já desci a linha, agora só falta dar a laçada aqui nele agora. Lacei, calma aí, perdi o laço, lacei, lacei o danado. Ele tá laçado, agora eu vou puxar ele, ó, presta atenção, olha isso aí, olha ele subindo. Olha o danadinho subindo aí, olha, olha só, olha aí, peguei. Olha aí, ó. Peguei ele, ó, olha ele aqui, ó. Olha que danado aqui. É um martelo simples, mas é, tá pego. Tá vendo aí? Então, queridos, esse é o vídeo de hoje, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não é inscrito no canal, também se inscreva, nos ajude, beleza, queridos? Pra que o canal possa estar crescendo e a gente mais entusiasmado em estar trazendo vídeos assim como esse, muito melhor ainda pra você, beleza? É um martelo simples, né? Mas é um martelo que é de estimação, faz tempo que eu tenho ele. Então, eu aprendi, né? Um carinho, olha só. Ele também tem esquema de colocar prego aqui pra você bater o prego assim. Então, é um martelo muito, muitos anos que eu tenho ele. Então, é isso aí, beleza? Então, de repente, se algum cair também, do jeito que caiu aqui também, você possa usar aí as dicas, o macete desse vídeo aí pra tá pegando, resgatando aí, talvez o martelo que você tenha alguma estima também por ele, beleza, queridos? E é isso aí. Fique com Deus, um forte abraço e fui!